Olá a todos, nesse vídeo será feita uma abordagem sobre balanços de massa em peneiras. Antes de entrar nos balanços, é muito importante que a gente entenda que existem basicamente dois tipos de peneiramento. Um peneiramento hipotético, chamado de peneiramento ideal, que é um peneiramento que não existe na prática, e um peneiramento real. Vamos discutir individualmente esses dois tipos de peneiramento. Qualquer peneiramento industrial vai ocorrer com base em um diâmetro de corte. O que é o diâmetro de corte? O diâmetro de corte é o diâmetro de abertura de peneira que tem que ser utilizado no processo para separar aquilo que eu considero como material grosso e aquilo que eu considero material fino. Então, um diâmetro de corte nada mais é do que uma peneira que vai ser utilizada e que vai separar dois materiais, um grosseiro e um material fino. Então, quando se fala peneiramento ideal, a gente está entendendo que, de toda mistura que vai ser alimentada na peneira, essa peneira vai separar integralmente os materiais maiores que as aberturas da peneira dos materiais menores que as aberturas de peneira. Então, a gente teria aqui exclusivamente grossos e aqui exclusivamente materiais finos. Na prática, isso não existe, pelos mais diversos motivos, e eu não vou entrar nesse vídeo, na discussão, mas o fato é que, na prática, a gente tem sempre material fino ficando retido, agregado aos materiais grossos, e a gente pode ter algumas partículas grossas passando pela peneira, mesmo que essas partículas apresentem um diâmetro um pouquinho maior que a abertura dessas peneiras. E esse processo real vai reduzir a eficiência de separação. Então, a gente, na prática, não vai ter um peneiramento com 100% de eficiência, justamente porque, nos grossos, sempre a gente vai ter uma fração de material que vai ficar retido, que não vai passar pela peneira, não vai ser compreendido como material fino, e a gente pode ter material grosso passando também e se misturando, se agregando, em uma pequena proporção, obviamente, a essa fração de material fino, material menor que o diâmetro de corte. Para os balanços de massa, a gente sempre vai considerar que não vai haver acúmulo de sólido nas peneiras. Então, tudo que vai ser alimentado na peneira, ou vai passar como material fino, ou vai ficar retido como material grosso, mesmo que a gente tenha essa mistura. Então, a gente vai ter aqui uma vazão mástica de alimentação. Após o peneiramento, esse produto vai ser retirado como material grosso, e esse produto vai ser retirado como material fino, e a gente não vai ter perda de material, e nem material se aderindo aqui às aberturas das peneiras. Bom, então, a diferença, as diferenças, melhor dizendo, entre o peneiramento ideal e o real, é que no ideal, a gente tem separação total de grossos e finos, enquanto que no peneiramento real, essa separação é parcial. No peneiramento ideal, a menor partícula de grossos, a menor partícula que vai ficar retida na peneira, ela vai ser maior que a maior partícula que vai passar pela peneira. Enquanto que, no peneiramento real, a gente não pode fazer essa consideração com 100% de certeza, já que, como foi mencionado, a gente pode ter material fino, menor que essas aberturas ficando retido, e material grosso passando. Vamos fazer uma análise aqui primeiro de um peneiramento ideal. Quando a gente faz uma relação entre a fração de material retido em relação a um diâmetro de abertura de peneira, a gente vai ter esse tipo de comportamento. Então, material retido acumulado, ele vai aumentando à medida que a gente diminui. Lembrando que ocorre nesse sentido aqui. A gente tem em cima as peneiras maiores, e ao final, mais embaixo, a gente vai ter as peneiras maiores. Fração retida acumulada, medida que vai descendo nas peneiras, a gente vai tendo o acúmulo das frações de material que fica retido, até chegar em 100%. Se a gente considerar um diâmetro de corte, lembrando, o diâmetro de corte é o que vai dividir o que é grosso e o que é fino, o que me interessa e o que não me interessa. A gente vai ter, à direita do diâmetro de corte, as frações correspondentes a grossos, enquanto que, à esquerda, a gente vai ter a fração correspondente a finos. Se a gente plota um gráfico independente de fração de finos com fração de grossos, a gente vai ter esse comportamento de gráfico aqui. Então, o diâmetro de corte vai ser o limitante entre o início do que é considerado finos e o final do que é considerado grossos. A gente não vai ter mistura das duas partículas, dos dois grupos de partículas. No peneiramento real, a gente vai ter um comportamento um pouquinho diferente. A fração retida acumulada vai ser a mesma. A gente está considerando massas que ficam retidas, então, a gente vai ter um comportamento semelhante ao comportamento dessa figura, até 100%. Só que, agora, o diâmetro de corte não vai separar 100%, com 100% de eficiência, material grosso de material fino. A gente vai ter a passagem de finos, ou melhor, a retenção de finos na corrente de grosso, na corrente G, e a gente vai ter alguns materiais grossos passando também pela peneira e saindo na corrente F. Então, quando a gente vai plotar individualmente finos e grossos, a fração de finos e a fração de grossos, o que a gente observa? Que o início do que é considerado fino vai invadir aqui uma região onde a gente vai ter grossos. Se a gente pegar aqui e fizer uma marcação nessa região, a gente vai ter um diâmetro crítico que, na prática, vai existir um ΔD aqui. vai existir essa variação de diâmetro de abertura de peneira, ou de partícula, se a gente quiser considerar diâmetro médio de partícula, onde a gente vai ter mistura de finos e grossos. Então, à direita dessa delimitação, a gente vai ter apenas grossos, à esquerda a gente vai ter apenas finos. Na prática, quando a gente faz um balanço de massa industrial, para ser aplicado na indústria, para ser utilizado para efeito de cálculo, a gente precisa fazer uma análise granulométrica na alimentação, no produto que vai alimentar a peneira. A gente precisa fazer uma análise granulométrica dos grossos, do material que vai ficar retido na peneira, e a gente precisa fazer também uma análise para o que passa pela peneira. Porque só assim a gente vai ter o comportamento desses materiais. E só assim a gente vai conseguir avaliar, fazer uma estimativa, de quanto de grossos que acabou passando, que deveria ficar retido e passou, e quanto de finos que deveria passar, mas que não passou e ficou retido. Então, fazendo essa análise, a gente vai ter esse tipo de comportamento aqui. A gente vai plotar fração retida em função do diâmetro, a gente vai ter aqui, esse gráfico aqui que está se repetindo, aqui é para a amostra completa, para alimentação, que seria esse gráfico. A gente vai ter esse comportamento de grossos, e a gente vai ter esse comportamento de finos. O diâmetro de corte, ele vai me indicar qual é a fração de grossos que eu encontro na corrente de finos, qual é a fração de grossos que eu encontro na alimentação, e qual é a fração de grossos que eu encontro efetivamente nos grossos. Está deixando claro aqui que a gente está tratando do balanço, para realizar o balanço, considerando fração acumulada de grossos. Então, a gente está considerando que o x representa a fração de material grosso. Não confundir aqui xf com fração de finos, não é fração de finos, é fração de material grossos, materiais grandes, presentes na corrente f. Para realizar o balanço, a gente vai fazer algumas considerações, não há acúmulo, então, a gente não vai ter perda de material, que alimentado na peneira vai ser igual à soma do que é retirado como produto grosso e como produto fino. Equação 6. Essa equação numerada de acordo com a aula. Se for considerado um peneiramento ideal, lembrando que na prática isso não existe, mas dependendo do que a gente tem de dados disponíveis, se a gente tem só a distribuição granulométrica da alimentação, a gente vai ter que trabalhar com cálculos com a consideração de que o peneiramento está sendo ideal, já que a gente não vai ter conhecimento aprofundado sobre os grossos e sobre os finos. Então, nesse caso, a gente vai considerar que tudo que fica retido na peneira são grossos e tudo que passa pela peneira são finos, independente se haja um pouco de mistura. Pode-se ter conhecimento apenas da distribuição granulométrica da corrente. Esse seria o caso para um peneiramento ideal, para ser considerado um peneiramento ideal. Quando a gente só conhece a distribuição da corrente A, a gente só pode estimar a fração de grossos em A. A gente não pode estimar xg e nem xf. E a gente pode ter o conhecimento completo de todas as distribuições, que seria o caso de a gente obter xa, xg e xf e com isso a gente conseguir realizar o balanço completo. Vamos fazer a análise aqui primeiro do balanço de massa que eu vou chamar do tipo 1, que seria considerando o peneiramento ideal e a distribuição granulométrica da corrente A sendo conhecida. A vazão que vai sair com o material retido, ela vai ser considerada exclusivamente de grossos. então aqui na alimentação A a gente vai ter uma mistura de materiais grossos com materiais finos. O que fica retido aqui vai ser obtido pela fração retida acumulada. Então eu vou fazer uma análise granulométrica onde eu vou ter a peneira aí que é a nossa peneira de diâmetro de corte e na minha análise granulométrica necessariamente essa peneira vai ter que estar presente. e a fração retida acumulada nessa peneira da análise vai me indicar qual é a fração retida acumulada na peneira e que vai ser a fração que eu vou considerar para calcular a vazão mássica de G. Multiplicando essa fração pelo total que é alimentado a gente encontra a vazão mássica que vai ser retirada aqui como produto grosseiro. A vazão de finos a gente considera diferente do que é considerado para os grossos a fração que passa pela peneira é o inverso 1 menos a fração retida acumulada me fornece a fração passante e a gente vai ter essa fração sendo considerada multiplicada pela alimentação para obter a vazão de finos ou simplesmente se eu obtenho a vazão mássica de G diminuo da alimentação e obtemos por balanço simples de massa a vazão de alimentação ou melhor a vazão de finos que passam pela peneira balanços de massa do tipo 2 são os balanços mais importantes ocorrem quando a gente tem peneiramento real esses são os únicos balanços onde é possível calcular a eficiência de peneiramento então além de ser um peneiramento real a gente vai ter conhecimento da distribuição granulométrica das três correntes então a gente vai ter uma distribuição para A uma distribuição para G e uma distribuição para F baseado sempre num diâmetro de corte que a gente nesse caso é a nossa peneira genérica aqui peneira I a vazão que sai pela peneira de grossos que vai ficar retida e vai sair com um produto grosso ela vai ser a soma das vazões de grossos retidas na peneira com a de fino que não vai passar pela peneira é o caso típico de peneiramento real a gente vai ter aqui então vazão máscica de grossos na peneira G na corrente G mais a vazão máscica de finos que não passam pela peneira e que vão sair nessa corrente a mesma análise pode ser feita para a vazão máscica de finos é a soma de vazão de finos que passam pela peneira e que vão sair na corrente F com uma fração dos grossos com a vazão máscica correspondente de grossos que não vão ficar retidas e vão passar por essa peneira saindo na corrente F então realizando o balanço de grossos com base em grossos a gente vai ter o que XAMA que vai ser a quantidade total de grossos na alimentação vai ser igual a XFMF que é a quantidade de grossos nos finos e XGMG ponto que é a quantidade de grossos nos grossos em somatório a gente não vai ter perda de material aqui nem acúmulo a gente pode fazer a mesma análise considerando finos se X são os grossos 1 menos X vão ser os finos então a gente vai ter 1 menos X para cada corrente e com isso a gente determina a fração correspondente aos finos em cada corrente a gente tem condições de se a gente utiliza essas equações dos balanços da equação 12 e na equação do balanço global a gente chega nas equações 13 e 14 que são equações que relacionam aqui quantidades de finos obtidas em relação ao que é alimentado e essas quantidades essa relação ela é obtida simplesmente pelas frações de grossos da alimentação e de finos nos dois casos a gente vai ter pequenas diferenças de acordo com o rearranjo das equações mas a gente se temos as frações das três correntes a gente tem como determinar a relação entre o que é alimentado e o que se tira com o produto grosso e produto fino mais uma vez aqui xf não é a fração de finos é a fração de grossos presente nos finos vamos lá vamos lá Tchau.